E aí pessoal, eu sou a Bárbara e hoje eu estou aqui com o DMC! Oi pessoal! Oi! Bom dia! O português é muito bom! Obrigado! Você conhece algumas palavras? Ele está em casa! O português é o traduidor. O que você conhece em português? Minha filha é a traduidor. Eu sei como dizer caixaça. Cachaça! Cachaça! Bunda! Boa! Oi! Boa! 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 Todo mundo sabe que nós gostamos aqui. Então, eles fazem certeza de que estamos ao menos 5 metros longe. Ah, bom saber! Obrigado por nos acompanhar no Radio Mix. Obrigado por nos acompanhar. E como foi o show ontem? O show foi maravilhoso. Um público incrível, muitas pessoas. Nós realmente sentimos bem-vindos aqui no Brasil. Nós jogamos shows em Rio, dois shows sold-out. E estamos jogando o nosso quarto show sold-out aqui hoje. E não há nada assim. São Paulo é uma cidade tão bonita. É tão criativa, muita arte, muita cultura, grande comida, maravilhosas pessoas. E na última noite, e vendo muito novos fãs no público, não há nada melhor. E você esperou uma boa reação? ontem. Foi muito louco. Nós tivemos problemas ouvir nós mesmos, que é sempre um bom problema. Mas eu acho que quando você vai para uma cidade pela primeira vez, você não espera isso. Não. Eu acho que para todos nós, isso é a primeira vez do DNC. a primeira vez. Então, ir lá, e performar naquele venue, e sentir esse screamo para você, é uma grande bênção. É a primeira vez para o DNC e o Cole, aqui no Brasil. É verdade. Vamos lá. É muito divertido. Eu acho que, muito divertido. como um músico, toda sua vida, você ouvir que, as pessoas no Brasil, são tão interessantes sobre a arte e a música, e quando você vem aqui, você vai sentir isso. Mas, eu fiquei completamente blown away, com o quão intensa o amor, e o respeito, e o amor, e o fãs, e eu acho que, esse é um dos nossos favoritos, que nós já temos ou vamos ver. Então, eu me sinto muito feliz, e feliz de estar aqui, e eu quero voltar para o dia mais rápido. E o outro também? Eu não sei de que voltar aqui, e a estrela de cultura, você viaja o mundo, e com os fãs, e tem um bom show, é incrível. Eu não sei de que voltar aqui, e o que você fez aqui? Fui tudo. Fui tudo. Eu ainda tenho muita muita tempo, mas, você quer tudo que você tem, porque é tudo bom. Meus as pessoas que você pode, e fazer amigos, e ter um abraço, e ter um abraço, e ter um abraço, porque todos os outros são muito bons, e ter um beijo. Você tem arte em São Paulo, são grandes fãs, e ter um fãs, e ter um fãs, e ter um fãs, em cada um fãs, em cada um fãs, e ter um fãs, e ter um fãs, e ter um fãs muito bonito. Não há muitos lugares assim, no mundo, New York City, Berlin, São Paulo, então, essas são as coisas para nós. E eu vi um vídeo em seu Instagram, um vídeo em Rio, que você escreveu, que foi o melhor show de todos, e é tão especial, para um fãs, para um fãs, especialmente um fãs, que são de outro país. então, o que fez a noite tão especial? Eu acho que, o que faz toda noite tão especial, é que, o público está cantando com a nossa música, de novo, desde que é a primeira vez aqui, e ter um fãs já esperando por nós, é só um fãs, esperando no hotel, e no venue, e, eu acho que, há algo especial, obviamente, sobre a performance em um fãs, então, você performou em um fãs de fãs, como a noite, e você está olhando ao redor, esse lugar é tão grande, e você pode ter as pessoas que possam, que amam a música juntos, e é por isso que faz isso especial. Então, o que é o melhor para estar no tour? O melhor para estar no tour? O melhor para estar no tour? Fazer amigos, todo o mundo, você sabe, conectar com as pessoas, e, ver outras culturas, e, você sabe, nós tomamos nossa música muito sério, mas é divertido, e, você sabe, há muito problemas no mundo, então, nós queremos exudir, e, 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 Sim, ela está vivendo, certo? Então, qual é uma música especial para o álbum? Uma música especial para mim? Para mim, eu amo... Eu não amo Be Me Today. Não sei porquê, mas eu amo Be Me Today. E você? Você sabe, eu realmente amei, no Brasil, tocar uma música Unsweet. É um anthem de liberdade. As pessoas parecem sentir isso. Então, Unsweet is Today. Ok, você? Eu gostei de Me Today. Eu não sei. Easy, sis. E você também? É muito difícil de escolher a favorita, mas eu vou com a Kick By The Ocean, porque é a última música que a gente não sabe. Eu tenho aqui algumas perguntas para os seus fãs, do Twitter. Então, eu vou ler. Janaina escreve sobre o tipo de diferente e irreverente da banda, e ela quer saber qual é a inspiração. Você sabe, eu acho que... Nós temos várias inspirações, mas uma é que nós todos crescemos com rock and roll, jogando em bandas, provavelmente realmente malas, em garagens. E, você sabe, isso é algo que, não importa o que nós tocamos, eu quero dizer, nós tocamos pop musica, como é na rádio, mas quando você nos tocar em live, você pode perceber que nós somos uma banda rock and roll. Essa é a nossa atitude. Então, eu acho que essa é a nossa inspiração, a sua atitude, a sua vida. Essa é a que nós ficamos confortáveis. Nice. E Jacqueline tem uma pergunta sobre Jean Jo. Ela disse que ela também joga guitarra, e é muito representada por as mulheres como você, e ela quer saber o seu aviso para todas as mulheres que tem o sonho de ter sua banda e ser sucessiva. Oh, wow. Bom, obrigada. Eu estou muito honrada por ter essa compreensão. Eu quero dizer, você só vai, você 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 vai ver como é. É, foi que eu não foi a verdade. O Brasil tá mesmo, as coisas que estão nessas coisas. O que seria? Pound Cajun? 1, 2, 3... Pound Cajun! Bianca também quer saber os próximos passos para a banda. O que você vai fazer quando você volta? Tem algumas notícias que vem? Vamos continuar escrevendo músicas. No ano passado, vamos colocar muita música. Vamos tourar o mundo. Vamos voltar para o Brasil. Então, definitivamente. E vamos continuar fazendo o que fazemos. No ano passado? Ok, eu vou escrever isso. Ok, bom saber. E o Manu quer saber o que foi o que aconteceu no stage? O que aconteceu no stage? O que aconteceu no stage? Provavelmente todos podemos dizer algo diferente. Mas... Na última noite, começou a chover. Mas o que aconteceu no público é que eles não se importam. Eles apenas amam. E eles celebram. Não importa se eles estão soando wet na audiência. Eles apenas estão tendo um bom tempo. Mas existem muitas histórias de nós ficando injurados e nos machucionados no stage. Mas você pode YouTube todos. Ok, então... Eu vou pedir para enviar mensagens para todos os seus fãs brasileiros. E os fãs brasileiros. Sim. Oi, todos. Nós te amamos muito. Muito obrigada por ouvir a nossa música. E esperamos ver vocês muito mais tarde. Quando vamos voltar para a tour, você vai voltar para o Brasil. Obrigado! É isso. Bom pessoal, esse foi o meu encontro com o dia em si. Tchau! Tchau!